DJ Mandrake, 100% original É sempre metendo Os pai dela metendo a cinta Os moleque metendo a pica Na vinha do caralho Sossega essa biriqueta Te contei não As menina do Mandela Tá fudendo de montão Já te contei Te contei não As menina do Mandela Tá fudendo de montão Tá fudendo de montão Vai dela metendo a cinta Os moleque metendo a pica Na vinha do caralho Sossega essa biriqueta Sossega essa biriqueta Eu tô fubadão Ela fubadona Eu vou de fuder doidão Ela vai fuder doidona Vai, 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 vai putê doidona Vai, 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 vai putê doidona A CIDADE NO BRASIL